Então, eu sou professora de síntese orgânica da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, síntese orgânica de fármacos, na verdade, e trabalho com química medicinal desde os meus tempos de mestrado. Então, eu trabalho, atualmente, eu desenvolvo projetos a fim de encontrarmos inibidores de duas enzimas visando o tratamento do câncer. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite feito pela professora Arlene, o qual já mando um grande abraço para ela. É um grande prazer falar em química na UFSCar, que não seria a primeira vez. E também, para não esquecer, gostaria de agradecer os meus alunos pelos resultados que vocês vão ver alguns aqui, e as minhas duas colegas de grupo de pesquisa, que são as professoras Ana Batastini, do ICBS, da URGS, e a professora Solange Garcia, do Latox, da Faculdade de Farmácia, que nos ajudam nos ensaios biológicos, na maioria dos estudos farmacológicos. Muito obrigada. Olá, então, meu nome é Itamar, eu sou aluno de pós-doutorado no laboratório da professora Vera, e também atuo no curso de Medicina da URI em Erechim, Rio Grande Norte do Estado do Rio Grande do Sul. Também agradeço demais a oportunidade de estar falando sobre nossos resultados recentes, e aos grupos envolvidos na obtenção desses resultados, em especial a professora Ana e Fabrício, da Bioquímica, a professora Solange, como a professora Vera comentou antes. E acredito que era isso, estamos disponíveis para uma discussão ao final desse vídeo, que apresentaremos agora. Nós abordaremos a descoberta do Monastrol, a sua inibição à enzima escinesina EG5, e suas implicações no combate ao câncer. Também abordaremos as funcionalizações do Monastrol para novos inibidores da EG5, e também para outros alvos contra o câncer, bem como para outras atividades farmacológicas. Uma vez que o Monastrol é uma estrutura privilegiada, isso é, com vários efeitos farmacológicos e síntese eficiente e escalonável. Por fim, a contribuição do Laboratório de Síntese Orgânica Medicinal no estudo desse composto e seus derivados. O Monastrol é uma 3,4-diído-pirimidin-2,1-H-tiona, conhecida como DHPM. O Monastrol, na verdade, é um adulto da reação multicomponente de Bidinelli, que envolveu a reação entre o 3-hidroxidensaldeído, a tiureia e o acetoacetado de etila. Esse composto ficou importante quando, em 1999, descobriu-se que ele inibia a cinesina EG5, impedindo a mitose em células cancerígenas, traduzindo-se, então, em um promissor mecanismo de ação contra o câncer. A reação de Bidinelli foi publicada em 1893 com a reação entre o acetoacetado de etila, o benzaldeído e a ureia, formando, então, dessa vez, a primeira diído-pirimidinona publicada. Entretanto, na virada do século XIX, as reações de condensação envolvendo ureias eram consideradas antiquadas. Dessa forma, a reação de Bidinelli ficou no esquecimento, por mais de 100 anos. Nesse gráfico, observa-se que, somente a partir da descoberta do Monastrol, em 1999, é que o número de publicações cresceram exponencialmente. Anteriormente a esse período, as publicações eram raras e principalmente relacionadas ao estudo do mecanismo da reação de Bidinelli. Somente em 2000, foi publicado o primeiro catalisador para síntese e, em 2005, o primeiro catalisador assimétrico para essa reação. Atualmente, a reação de Bidinelli é muito empregada em química e em química medicinal. Isso porque é uma reação tricomponente e envolve todas as características positivas das reações multicomponentes, principalmente por ser uma química ambientalmente amigável. Mas, voltando ao Monastrol, então, Thomas Mayer e colaboradores descobriram, em 1999, que este composto inibia uma enzima chamada cinesina EG5. Essa enzima é envolvida na separação dos centrossomas e na formação do fuso bipolar e direciona o transporte intracelular. Sua inibição interrompe o ciclo celular na fase M da mitose. Dessa forma, transforma, como já mencionamos, uma nova abordagem para o tratamento do câncer, uma vez que a cinesina EG5, ela possui uma grande expressão em células tumorais, principalmente em tumores sólidos e leucemia. E nenhuma ou pouca expressão em células normais, transformando-se, então, dessa forma, para um alvo para o desenvolvimento de fármacos antitumorais. Aqui nessa figura, com dados de estudos de imunocitoquímica, observa-se duas situações. A primeira situação é onde uma célula, sem a presença do monastrol, se mostra na fase de divisão, onde os microtúbulos, aqui mostrados em azul, as tubulinas, estão em fase de reorganização para a divisão celular. No momento em que se adiciona o monastrol, um inibidor da enzima EG5, ocorre uma situação diferente, apresentando um fenótipo monastral, um fenótipo monastral diferente do anterior. Esse fenótipo monastral originou o nome monastrol do composto. A descoberta do monastrol pode ser resumida nesse fluxograma, onde tivemos uma quimioteca de 16.320 compostos, que foram testados através de high-to-put screening, em testes com células cancerígenas por um tempo de três dias. Desses testes, foram selecionados 139 compostos que foram ativos contra essas células. E a partir daí, através de diversos testes biológicos, selecionou-se apenas um composto com a inibição da cinesina EG5. De acordo com o Maier, foi feito um screening para visualizar os microtúbulos e cromatina, a fim de identificar compostos que afetavam a mitose. Um composto apenas aqui chamado monastrol interrompeu a formação das cromátides das células em mitose. Dessa forma, o monastrol inibiu in vitro a motilidade da cinesina EG5, uma proteína motor necessária para a formação das cromátides. Então, podemos dizer que o monastrol foi descoberto ao acaso, de forma serendípica, ou seja, a fonte da quimiotéca eram 16.320 compostos sintetizados em laboratórios da Rússia. Essa quimiotéca era constituída de compostos com os mais variados grupos funcionais e cargas. E de 16.320 moléculas testadas, apenas uma, isso é, 16.0... Apenas uma, isso é, 0,0061% dessa coleção é que inibiu a cinesina EG5. Na verdade, essa substância, o monastrol, foi obtido sem nenhum planejamento químico. E a sua descoberta foi totalmente ao acaso. O que não é nenhuma novidade em química medicinal, uma vez que temos vários fármacos no mercado que foram obtidos dessa maneira. Nesse gráfico, nessa figura, podemos observar um resumo do ciclo celular e os antimitóticos. O monastrol atua na prófase, inibindo a enzima EG5. Dessa forma, ele inibe a formação das tubulinas. Enquanto que os fármacos que estão no mercado, empregados na quimioterapia do câncer, hoje em dia, como derivados do taxol, vincristina, vimblastina e colcicina, atuam numa etapa posterior, na metáfase, inibindo as tubulinas. No momento que se inibe as tubulinas, provoca-se uma série de efeitos colaterais em função de que as tubulinas são responsáveis por uma série de eventos biológicos. Enquanto que, ao inibir apenas a cinesina EG5, esses eventos colaterais não são observados. A partir desses achados, como o monastrol, outras moléculas foram sintetizadas, objetivando atividades sobre a G5. Dessa forma, em 2005, foram obtidos quatro bicíclicos, como o vasastrol, enastrol, enastrol, dimetil-enastrol, com uma atividade enzimática superior ao monastrol. Cinco anos mais tarde, foram descobertos o flurastrol e o mon97, com uma atividade enzimática superior ainda aos anteriores. Uma busca na literatura nos mostrou que não existem muitos trabalhos relacionados à funcionalização do monastrol em inibidores da EG5. Na realidade, podemos observar que o monastrol pode ser funcionalizado em todas as posições do seu anel. Modificações em M3 conduziram compostos com uma atividade contra o EG5 moderada, mas ainda superior ao monastrol. Modificações na posição C2 conduziram compostos com atividade enzimática superior ao monastrol. Modificações em três posições concomitantemente, como C2, C6 e C4, conduziram compostos com atividade também superior ao monastrol. Modificações nas posições 5 e 6 do heterocíclico, com a introdução de um biciclo, conduziu aos já comentados enastrol, enastrol e dimetil-enastrol. E a aromatização deles conduziu ao também comentado vasastrol. A N-ventilação aliada a C5 aromatização, conduziu aos já comentados flurastrol e mon97, que por sua vez, através de hibridação molecular, conduziu a um composto com atividade enzimática superior ao monastrol. E finalmente, modificações na posição 1, com a introdução de grupamentos aromáticos, conduziram a compostos com atividade em células superior ao monastrol. Também encontramos na literatura a ação do monastrol e derivados em cinco outros alvos, como a quinona redutase, em outros alvos, claro, relacionados com o câncer, como a quinona redutase, a glutation S-transferase, a CD73, conhecida como ectocinconucleotidase, a NQO1 e a HSP90. Com relação às linhagens tumorais empregadas nos testes, encontramos na literatura linhagens de glioma, câncer de mama, câncer de bexiga, câncer de pulmão, melanoma e leucemia. Destaco aqui os trabalhos realizados pelo nosso colega, professor Denis Lussovski, do IKEA da UFRIGS, onde ele também contribui sintetizando vários derivados do monastrol e testando, fazendo um screening, contra diversas linhagens celulares. Também encontramos na literatura a atividade do monastrol e de derivados em outros alvos, isso é, com outras atividades como antiparasitário contra leishmania, inflamação, antiúlcera, neuroproteção e Alzheimer. Aqui nesse caso, também gostaria de destacar o trabalho do professor Romulo Canto, da Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, em colaboração com o professor Braga, do IKEA da UFRIGS, onde eles sintetizaram derivados do monastrol, do oxomonastrol, na realidade, com modificações na posição 6, com átomo de selênio. Esses compostos apresentaram uma atividade frente a três mecanismos de ações diferentes, envolvidos na doença de Alzheimer. Também encontramos monastrol e derivados como agentes antipertensivos, antipiléticos, antifúngicos, antagonistas dos canais de cálcio, antimaláricos e antimicrobianos. Nosso grupo de pesquisa começou a trabalhar com monastrol em 2011, quando publicamos a síntese e a atividade de derivados do monastrol em células de glioma. A partir daí, foram selecionados dois compostos que foram trabalhados com relação ao seu mecanismo de ação, a sua farmacocinética e a sua toxicidade. Encontramos compostos inibidores da EG5, da CD73 e também atuando por necrose celular. Também empregamos testes em vivo para analisar a toxicidade desses compostos, sendo que os testes envolveram camundongos e um nematódio chamado C. elegans. Também foram realizados, de forma inédita, a farmacocinética de um desses compostos. Um parêntese com relação aos ensaios farmacológicos em vitro, em vivo, são destinados ao Senoharbditis elegans, que é um pequeno verme transparente, de vida livre, que habita o solo e se alimenta de fungos e bactérias, possuindo um ciclo de vida curto, cerca de três dias e alguns minutos. Essa metodologia foi estabelecida em nosso laboratório a fim de estudar a toxicidade dos nossos compostos. Por quê? Porque é uma técnica com uma detenção em laboratório relativamente fácil e barata, uma vez que a dieta desses vermes são baseadas em Escherichia coli e o cultivo em simples placas de petre e uma incubadora. O C. elegans vem sendo utilizado como modelo biológico em diversas áreas, como genética, biologia do desenvolvimento e toxicologia, pois foi o primeiro organismo multicelular a ter seu genoma completamente sequenciado e aproximadamente 80% dos genes do C. elegans são homólogos aos dos mamíferos. Essa metodologia de avaliação da toxicidade em vivo é altamente valiosa para o nosso grupo, pois ela nos dá várias informações, como, por exemplo, a avaliação da toxicidade aguda, a avaliação do desenvolvimento e do comportamento do verme e também a medição de espécies reativas de oxigênio, que está relacionada intimamente ao estresse oxidativo. Estes são modelos alternativos, que são muito bem-vindos, uma vez que evita o sofrimento de animais de laboratório, também evita questões éticas e também propicia uma redução do tempo de pesquisa e do custo. Esse conjunto de características inserem-se dentro do princípio dos três R's, que são replacement, reduction e refinement. Poderia fazer uma metáfora onde, assim como a gente diz que a síntese multicomponente é uma reação verde, isso é, química verde, também podemos dizer que os métodos alternativos em farmacologia são farmacologia verde. Voltando à química, em nosso laboratório, nós realizamos a síntese de Bidinelli sob várias condições reacionais. Aqui eu destaco condições verdes empregadas atualmente, que são reações sem solventes na presença de micro-ondas ou ausência de micro-ondas e também a temperatura ambiente. Nós observamos que houve, quando usamos a reação de micro-ondas, nós observamos que houve uma grande aceleração na velocidade das reações com a utilização de protocolos aliando condições solvent-free e energia de micro-ondas. Primeiramente, nós fizemos um teste empregando ácido de Lewis sem solvente em micro-ondas domésticos. Conseguimos a síntese de quatro compostos com rendimentos moderados a bom num tempo de dois minutos, em contraste com a literatura onde essa reação foi realizada em refluxo, em seis horas de reação. Depois, nós substituímos por uso de triatil ortoformato, que é um agente desidratante empregado nas reações de formação de enaminas, em associação ou não com ácido de Bronsted, tipo HCl, ácido cítrico e ácido oxálico, em aquecimento convencional ou em radiação de micro-ondas. Encontrando, então, excelentes resultados. O primeiro exemplo seria a reação de Bidinelli empregando TOF na presença de ácido sem solvente usando o aquecimento convencional. O produto foi obtido em duas horas de reação. Depois disso, nós usamos os reagentes da reação de Bidinelli em presença de TOF sem solvente e os produtos foram obtidos em quatro minutos de reação. Obtivemos, dessa forma, oito compostos com rendimentos de moderados a bom. Isso nos estimulou a realizar a mesma reação, só que, dessa vez, em série, onde empregamos onde, aliás, onde obtivemos uma quimiotéca de doze compostos de uma só vez em onze minutos. Isso mostra que essa metodologia sintética é uma metodologia robusta que fornece os produtos em excelentes rendimentos e grau de pureza. Concluímos com esses trabalhos que o TOF é eficaz na promoção da reação de Bidinelli. Essa reação não ocorre nas mesmas condições sem o TOF. Esse foi, na verdade, o primeiro exemplo da utilização de um agente puramente desidratante na promoção dessa reação. Além disso, essa reação não envolve a utilização de metais, evitando a presença de traços desses produtos, de traços nos produtos formados. depois disso, nós partimos para o estudo do mecanismo de ação da farmacocinética e da toxicidade. A partir da quimiotéca sintetizada de 14 compostos, selecionamos os dois mais ativos que foram o LASON-65 e o LASON-63 com modificações na posição aromática da DIA do PIRMID-9 para prosseguir nos estudos. O LASON-65 mostrou que não induz aliás, mostrou que induz necrose e não inibe a enzima EG5. Esse composto LASON-65 foi testado em camundongos no modelo de sarcoma 180-IP. Mostrou que esse composto do LASON-65 inibe o crescimento do tumor em 76% do seu volume, enquanto que o monastrol inibiu 53%. Os estudos de farmacocinética foram realizados IV e V-oral em camundongos e nos forneceram valiosas informações, como por exemplo, a baixa toxicidade do LASON-65. A pouca toxicidade que observamos foi a alta diurese dos ratos que cessou após o tratamento que foi de 14 dias numa dose de 90mg por quilo. Detectamos um período curto de meia-vida, ou seja, 2 horas e 15 minutos. Em contrapartida, o LASON-65 apresentou uma boa biodisponibilidade e mostrou que acumula-se nos pulmões principalmente e também nos tecidos adiposos. Esses foram os primeiros relatos de resultados em vivo envolvendo as de hidroperimidinomas. Já o LASON-63 mostrou que não provoca necrose nas células tumorais e nem inibe a IG5. Na realidade, ele inibe uma outra enzima chamada CD-73 ou ectocíncronucleotidase envolvida no câncer, mas um mecanismo completamente diferente como será abordado posteriormente. Objetivando, então, encontrar inibidores contra a cinesina eG5 mais potentes que o monastrol e o que o LASON-6 aliás, que o monastrol, nós realizamos em nosso laboratório um estudo de modelagem molecular onde detectamos três bolsões hidrofóbicos passíveis de funcionalizações e de exploração para futuros modificações. Então, observamos que temos um bolsão hidrofóbico P1 relacionado com a posição C5 da adidoprimidinona. Existe também um bolsão hidrofóbico P2 relacionado à posição N1 do monastrol e um bolsão hidrofóbico P3 relacionado à porção fenólica do monastrol. Todas as posições amplamente disponíveis para exploração, isso é, para funcionalização. Dessa forma, então, planejamos e sintetizamos diversos compostos objetivando explorar essas posições da cinesina. Dessa forma, então, objetivando atingir a cinesina, nós obtivemos compostos nas posições C2, C5, C6, C5 e também na posição N1. Adicionalmente, também procuramos compostos que livram a CD73. Com isso, fizemos um estudo de virtual screening onde foram selecionadas duas ou três moléculas que estão sendo empregadas nos ensaios enzimáticos. A partir daí, eu passo a palavra para o Itamar, que irá continuar e mostrará os resultados desses planejamentos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Itamar. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar falando sobre o monastrol e sua atividade biológica e eu vou dar continuidade ao conteúdo que a professora Vera comentava. Nesse slide, eu gostaria de destacar que a posição menos explorada do monastrol é a posição N1, de forma que nós podemos fazer um levantamento na literatura e esse levantamento revelou que existem menos de 400 DHPMs N1s funcionalizadas. Dessa forma, nós também observamos que a maioria dos substituintes na posição N1 consistem em grupos alquila e temos uma pequena porção de DHPMs com anel aromático na posição N1. Nesse sentido, nos últimos anos, nossos esforços foram voltados para a obtenção de derivados do monastrol contendo um anel aromático no N1, como destacado aqui nas publicações de 2018 e de 2020. A estratégia sintética utilizada para essa abordagem consistiu na reação entre cloreto de benzoíla com tilcianato de amônio, levando à formação de isotilcianato de benzoíla, que sofreu a reação de adição de anilinas com diferentes padrões de substituição. Essa reação levou à formação de aciltiureias, que, quando hidrolisadas em meio alcalino, permitiram obter feniltiureias. A partir desse momento, foi realizada a reação de Bidinelli utilizando essas feniltiureias juntamente com diferentes compostos carbonílicos com hidrogênio metileno ativo e aldeídos com diferentes padrões de substituição. O protocolo por nós utilizado consistiu no uso de cloreto de trimetilcilano quatro equivalentes, DMF como solvente, uma hora em banho ultrassom, seguido por agitação em temperatura ambiente durante 72 horas. Essa abordagem permitiu a obtenção de 34 compostos inéditos funcionalizados nas posições N1, C5, C6 e no anel aromático ligado ao C4 da DHPM, gerando diversidade estrutural nessas posições. O uso dessa estratégia tem como base racional, como a professora Vera comentou anteriormente, o planejamento em sílico que revelou que a presença de um anel aromático no N1 do monastrol apresenta a possibilidade de explorar partes de um bolsão endrofóbico da cinesina IG5 que até então não são bem exploradas pelo monastrol. Essa abordagem então nos permitiu obter 34 compostos inéditos. Trago aqui os exemplos deles e as posições funcionalizadas. Temos aqui uma quimioteca de DHPMs com anel aromático contendo diferentes padrões de substituição no N1 e logo abaixo pela primeira vez na literatura a gente traz DHPMs funcionalizadas na posição N1 concomitantemente com a posição C5 e C6. Essas DHPMs algumas delas que eu trago aqui elas tiveram sua atividade biológica testada frente a diferentes linhagens tumorais. Inicialmente nós avaliamos a atividade antiproliferativa em 150 micromolar sobre a linhagem de glioma humano UR138 dos derivados do monastrol N1 arius substituídos que continham a hidroxila fenólica no C4 do monastrol foi mantida em outro grupo de compostos essa hidroxila fenólica não esteve presente. Essa análise permitiu constatar que os compostos com maior nível de atividade sobre essa linhagem celular consistiram naqueles em que a hidroxila fenólica do monastrol foi mantida e estão destacados em laranja na nossa figura. Isso permitiu inferir que a hidroxila fenólica do monastrol se mostrou um elemento essencial para a atividade biológica nessa linhagem celular. Também destacamos aqui que se comparado com o monastrol os derivados que mantinham a hidroxila fenólica N1 substituídos apresentaram um maior nível de atividade antiproliferativa nessa linhagem tumoral. A partir desses resultados foi realizado um ensaio com concentrações crescentes dessas DHPMs e identificamos que o monastrol teve IC50 maior que 200 micromolar enquanto que o IC50 na linhagem U138 para três DHPMs lação 299 302 e 307 cujas estruturas estão destacadas na figura abaixo tiveram IC50 de 65 micromolar e esses resultados animadores nos levaram a investigar o efeito dessas três DHPMs sobre a proliferação de células da linhagem de câncer de bexiga T24 onde nós identificamos que o lação 299 apresentou IC50 de 18 micromolar esse valor corresponde a cerca de 14 vezes menor que o valor de IC50 que nós encontramos para o monastrol que consistiu em 258 micromolar dando continuidade aos nossos estudos com o objetivo de definir uma relação estrutura atividade dos derivados do monastrol nessa linhagem de glioma nós investigamos o efeito do derivado do lação 309 quando a porção éster foi hidrolisada e esse composto o ácido do lação 309 ele não apresentou atividade sobre as células de glioma U138 quando hidrolisado sugerindo assim que a presença do éster se mostra como um fator importante para a atividade nessa linhagem também identificamos que os derivados glicosilados do monastrol lação 129 e 128 apresentaram maior efeito antiproliferativo se comparado com o monastrol essas DHPMs foram obtidas através da reação de Bidinelli empregando aldeídos glicosilados como materiais de partida esses aldeídos glicosilados foram obtidos pelo grupo do professor Ricardo da Universidade Federal de Minas Gerais empregando reações clássicas da química de carboidratos resumindo então esses achados e discutindo alguns outros dados que não foram mostrados em função do tempo limitado que temos a presença da hidroxila fenólica se mostrou um fator importante para a atividade a hidrólise do éster produziu perda da atividade a troca do éster por metilcetona produziu perda da atividade assim como a troca do éster por um anel alquílico também produziu perda de atividade e mais importante a presença de um anel aromático na posição N1 produziu aumento da atividade e quando este anel teve um substituinte volumoso retirador de elétrons também observamos um aumento na atividade em relação a inibição da proliferação de células de glioma U138 dando continuidade aos nossos estudos visando identificar um mecanismo de ação para essas novas DHPMs foram realizados estudos de citometria de fluxo em que é sabido da literatura que o monastrol produz um acúmulo de células na fase G2M do ciclo celular conforme mostrado nas barras brancas dos gráficos então o monastrol produz um aumento dessa população de células em relação ao controle e as novas DHPMs lação 302 299 301 309 307 também produziram esse efeito como pode ser observado nos gráficos sugerindo assim que elas atuam pelo mesmo mecanismo em que o monastrol exerce sua atividade antiproliferativa em relação ao mecanismo de morte celular também investigamos por citometria de fluxo e foi constatado que o monastrol assim como essas novas DHPMs apresentam apoptose como um mecanismo predominante de morte celular apoptose é um mecanismo de morte celular limpo que ocorre isento de uma resposta inflamatória intensa que causaria danos ao organismo em que está ocorrendo e por fim para confirmar a ação dessas novas DHPMs sobre a cinesina IG5 nós realizamos um ensaio fenotípico de imunocitoquímica o mesmo ensaio que o Thomas Mayer realizou em 1999 com o monastrol e a quimioteca em que ele estava fazendo a triagem foi realizado por nós ele consiste na marcação do material genético das células do DNA e na marcação da tubulina com anticorpos que são ligados a moléculas fluorescentes e depois observados por microscopia de fluorescência esse ensaio então permitiu constatar que tanto monastrol quanto lação 301 e lação 309 em ambas as linhagens U138 e C6 murina no caso eles produzem células com o fenótipo monoastral comprovando assim a ação dessas DHPMs sobre a cinesina IG5 em relação a estudos toxicológicos nós utilizamos o nematóide C elegans como a professora Vera o apresentou anteriormente e encontramos que tanto para o monastrol quanto para as novas DHPMs os valores de dose letal 50 foram acima de milimolar cabe destacar aqui que os valores de C50 observado na redução da viabilidade de células tumorais foram na ordem de micromolar destacamos aqui também que esta é a primeira vez que aparece na literatura o valor de dose letal 50 de toxicidade em vivo do monastrol e nós o encontramos como sendo 80 milimolar ainda realizando estudos com nematóide C elegans foi avaliado o desenvolvimento desse nematóide quando ele estava exposto a concentrações crescentes das três DHPMs sob investigação encontramos também pequenas diminuições na área corporal desses organismos apenas nas concentrações mais elevadas acima de milimolar dessas DHPMs nesse ensaio a área corporal dos nematóides é obtida a partir da medição em fotografias e cada barra corresponde a pelo menos a medida da área corporal de 20 animais pelo menos e por fim utilizando C elegans foi avaliado o efeito que essas DHPMs apresentaram sobre a produção de estresse oxidativo nesse organismo utilizamos um ensaio do DCF que é um composto químico que reage com espécies reativas de oxigênio produzindo uma espécie fluorescente então no ensaio a fluorescência do nematóide exposto a diferentes concentrações dos compostos a serem testados é medida em função do tempo identificamos então que um aumento da fluorescência está associada com a produção de espécies reativas de oxigênio enquanto uma diminuição da fluorescência ou seja a presença de níveis de fluorescência abaixo do controle estão associadas com a inibição da produção de espécies reativas de oxigênio destacado aqui em azul na figura C verificamos que o lação 307 produziu uma redução na produção de espécies reativas de oxigênio verificando isso através dos níveis de fluorescência abaixo do controle como nós comentamos inesperadamente esse é o primeiro resultado na literatura de uma DHPM N1 ariossubstituída que apresenta esse efeito biológico ainda exploramos a inibição da ectocinculinucleotidase por algumas DHPMs em um ensaio enzimático como comentado anteriormente a ectocinculinucleotidase está envolvida na hidrólise do AMP até a adenosina e a adenosina apresenta um papel no sentido de promover a evasão de células tumorais do sistema imunológico anteriormente foi identificado que o lação 63 inibe a ectocinculinucleotidase e as novas DHPMs recentemente obtidas lação 267 e lação 335 apresentaram respectivamente 194 e 131 micromolar como valores de C50 no ensaio enzimático para inibição da ectocinculinucleotidase essas estruturas ainda serão otimizadas e no futuro darão origem a compostos com possivelmente maior atividade sobre este alvo ainda destacamos que outra contribuição do lação em relação a derivados do monastrol consistiu na identificação pela primeira vez nessa classe de heterociclos da presença de atropoisomerismo atropoisomerismo é uma palavra de origem grega que significa a negação tropos movimento e ela consiste em uma restrição conformacional que é produzida nas moléculas e essa restrição conformacional leva à produção de um novo elemento de quiralidade como destacamos que o monastrol apresenta aqui em vermelho o C4 como sendo um centro quiral somado com esse novo elemento de quiralidade faz com que nós tenhamos uma mistura de quatro isômeros no meio reacional o atropoisomerismo está presente em vários fármacos como a colchicina o lesinurade um inibidor da reabsorção de ácido úrico desenvolvido nos últimos anos também em produtos naturais como a que eu trago o Gocipol que é um polifenol presente em sementes de algodão e atropoisômeros estão relacionados com diferentes níveis de atividade biológica devido à natureza 3D dos receptores em relação ao reconhecimento molecular em um primeiro momento identificamos então a presença de sinais duplicados nos espectros de RMN de hidrogênio 1 para algumas DHPMs aqui eu trago destacado em azul os sinais dos hidrogênios da metila do éster em vermelho os sinais dos hidrogênios da metila vinílica em verde os hidrogênios metilênicos do éster em amarelo o hidrogênio benzílico do anel da dihidro pirimidinona então quando nós tivemos a presença de substituintes que consistiam em um anel aromático horto substituído na posição N1 esse fenômeno foi identificado em um primeiro momento consideramos a possibilidade da formação de uma mistura de regios isômeros N1 N3 substituídos entretanto como a reação da abidinélia apresenta elevada regioseletividade e como experimentos consecutivos que eu vou descrever a seguir demonstraram o contrário essa possibilidade passou a ser desconsiderada como comentado anteriormente eu trago aqui os sinais duplicados que nós observamos nos espectros de hidrogênio considerando o sinal de hidrogênio benzílico destacado na estrutura e sempre que houve um substituinte na posição horto desse anel aromático encontramos sinais duplicados em diferentes proporções entretanto para o composto 204 onde as duas posições horto estiveram simetricamente substituídas esse fato deixou de existir assim como quando as duas posições horto encontravam-se apenas substituídas com átomos de hidrogênio deixamos de observar esse fato ainda investigando o efeito do material de partida sobre a ocorrência de atropoisomerismo verificamos que o uso de um composto carbonílico cíclico com material de partida também levou a sinais duplicados aqui eu trago o destacado sinal do H4 que escolhemos para estudar melhor esse fenômeno e também quando a reação de Bidinelli foi realizada utilizando uma fenilureia no lugar da fenilteureia também observamos este fenômeno acreditou-se por um momento que possivelmente pelo raio atômico do oxigênio ser menor que esse fenômeno não seria observado entretanto foi possível constatá-lo também investigamos também o efeito das condições reacionais sobre a formação preferencial de atropoisômeros e aqui nós temos o sinal do H4 que foi escolhido também para estudar esse fenômeno e verificamos que quando a reação é realizada em temperaturas elevadas e sob radiação de micro-ondas favorece um aumento da área do sinal do H4 mais desblindado em contrapartida quando a reação é realizada em temperaturas baixas como por exemplo próximo de menos 20 graus nós temos um aumento da área do sinal mais blindado como mostrado na figura E então nós temos uma relação linear entre o aumento entre a área do sinal do H4 mais desblindado que o identificamos como H4 alfa e o aumento da temperatura reacional com valor de R² de 0.91 dando continuidade aos estudos que tinham por objetivo comprovar que esse fenômeno estava ocorrendo nós conseguimos a resolução em escala analítica de uma mistura contendo BHPM em que a presença de atroposomerismo foi identificada observamos aqui um cromatograma que foi obtido utilizando uma coluna com fase estacionária quiral quatro sinais parcialmente resolvidos e quando as posições orto estavam não substituídas nós tivemos apenas dois sinais devido à presença dos isômeros R e S da DHPM em estudo que estão aproximadamente em proporções iguais consistindo em uma mistura racêmica ainda para descartar a possível formação de um isômero N3 substituído realizamos experimentos de Noe-Z em que pudemos identificar o efeito Noe entre o H3 e o H4 também foram realizados experimentos de troca dos hidrogênios ligados ao nitrogênio por deutério que não serão discutidos aqui em função do tempo limitado que temos e por fim o último experimento que realizamos consistiu na adição de quantidades crescentes de um agente de deslocamento químico quiral no tubo de RMN em análise a adição de um agente de deslocamento químico quiral vai permitir que ocorra a complexação transitória deste sal de lantanídeo com o nosso analito em estudo devido a cargas parciais positivas ou negativas que nossa molécula apresenta essa complexação leva a formação de complexos diastérios homéricos que passam a ser diferenciados por espectroscopia de ressonância magnética aqui na figura A eu trago o efeito da adição de quantidades crescentes do nosso sal de praceodímio para o composto em que as duas posições orto estão não substituídas e que existe como uma mistura de enantiômeros R e S observamos então o desdobramento do sinal do H4 escolhido para estudo também em dois sinais parcialmente sobrepostos cabe destacar aqui que não se trata de um acoplamento pois o valor de J usual corresponde a cerca de 3 ou 4 hertz e aqui temos um valor bem maior que nessa distância e quando o mesmo experimento é realizado para o composto que tem uma metila na posição orto do anel aromático nós temos o desdobramento parcial em quatro sinais levemente sobrepostos ainda a DHPM em que o fenômeno do atropoisomerismo foi observado ela teve sua atividade biológica investigada sobre a proliferação de células de glioma U138 encontramos para esse composto um IC50 de 69 micromolar possivelmente no futuro quando esses estudos serão retomados e essa mistura de isômeros será resolvida será encontrado um par de enantiômeros que apresentem um maior nível de atividade biológica com menor valor de IC50 como conclusões destacamos que a reação de Bidinelli permite a obtenção de versatilidade e diversidade estrutural com bons rendimentos atendendo a muitos aspectos da química verde o monastrol desde a sua descoberta em 1999 tem inspirado e levado ao desenvolvimento de derivados dele com maior nível de afinidade sobre a IG5 e nesse sentido nós temos explorado funcionalizando as posições N1 C5 e C6 do monastrol ao mesmo tempo levando a geração de diversidade estrutural e compostos com propriedades fisico-químicas diferentes do monastrol destacamos aqui então que encontramos compostos mais ativos que o monastrol em várias linhagens tumorais que derivados do monastrol tem nos servido como um template para o planejamento de novos inibidores da ectocinculina nucleotidase assim como demonstramos o efeito desses compostos sobre a inibição da cinesina IG5 esses dois fatos quando unidos sugerem que as DHPMs podem agir como fármacos dual target atuando ao mesmo tempo nos dois alvos estudados pelo grupo de pesquisa a CD713 e a IG5 também identificamos que um derivado do monastrol o lação 307 inibiu a produção de estresse oxidativo no C. elegans essas DHPMs derivadas do monastrol apresentaram-se isentas de toxicidade no C. elegans e pela primeira vez descrevemos e estudamos a presença de atropoisomerismo em derivados do monastrol agradeço a todas as pessoas envolvidas com a obtenção desses resultados aos grupos parceiros que colaboraram conosco agentes de fomento e estamos disponíveis para perguntas e discussões que surgirem química muito obrigada então para finalizar muito obrigada novamente para a Arlene pelo convite foi um prazer falar com você sobre química estamos à disposição para qualquer outra situação no futuro muito obrigada está ótimo igualmente agradeço a presença de todos que dedicaram uma hora para nos assistir e qualquer discussão que surgir no futuro também estamos disponíveis por e-mail ou qualquer forma de contato obrigado novamente novamente para a gente E aí